A segunda edição da Cidade do Conhecimento foi aberta ontem, um programa de capacitação profissional. Nós temos cursos que já iniciaram, temos cursos iniciando nessa semana também, temos oficinas culinárias também que iniciam todas as semanas e temos cursos como de torneiro mecânico, por exemplo, que vai iniciar em junho. Então nós temos aí um ano inteiro de conhecimento a ser passado aos cidadãos de maneira periódica, vamos dizer assim. Mas a maior concentração ocorre aqui nas carretas, num único local, onde uma grande quantidade da população vai poder ser beneficiada com esses cursos. Mais de duas mil vagas disponíveis. Essa vez são 1.497 vagas específicas em cursos voltados ao comércio, indústria e prestação de serviços e mais de 500 vagas só da área tecnológica. Quem pretende se inscrever ainda, como é que faz? Quem tiver a intenção de se inscrever, procura o SESI Senai aqui da nossa cidade ou o WhatsApp que é o 3262-0407 e aí pode estar entrando em contato porque todas as inscrições é com o SESI. Os cursos estão concentrados na sua grande maioria nos períodos da tarde e à noite. Então as vagas estão disponíveis, são 11 unidades móveis com vários segmentos industriais sendo atendidos através da formação profissional. Então são cursos de variados formatos, de carga horária específica dentro de cada um. O aluno que frequenta o curso e que tem a sua aprovação mediante presença e desempenho, ele está apto a receber o seu certificado e com isso buscar a sua própria forma de ingresso no mundo do trabalho. Mais de 400 mil reais é o investimento em 25 cursos profissionalizantes gratuitos para a comunidade. Tudo que você aprende, essa capacitação, você vai colher frutos lá na frente. Então a nossa cidade, ela hoje gera muitos empregos, a gente oferece a oportunidade da qualificação, essa contrapartida é importante porque você consegue agregar vários segmentos. Então o Colégio SESI, o Instituto Federal, que nós temos a parceria, o SENAI, o SENAC, o SESC. Então essa parceria fez com que a gente conseguisse essa qualificação, essa melhoria, para as pessoas continuarem no município. Porque a gente vê em outras regiões aí uma evasão muito grande. Então nós queremos que o nosso povo fique aqui e atrair mais gente para crescer a cidade com mais qualificação. As unidades móveis estão concentradas diante do Centro Empresarial de Palmas, carretas equipadas para atender a demanda de cada curso. Nelas são realizadas as aulas teóricas e práticas. Os cursos oferecidos nas unidades móveis são prioritariamente de curta duração. O curso de confeitaria básica, por exemplo, é de 40 horas, 10 dias de qualificação, um dia de teoria e os outros nove de prática. Tem pessoas que às vezes não conseguem trabalhar, não tem essa capacitação, não tem esse primeiro impulso de entrada no mercado de trabalho. Então aqui a gente vai entrar com uma confeitaria básica para dar os primeiros passos para desenvolver uma capacitação melhor, ou mesmo para um aperfeiçoamento. Tem muitas pessoas que já trabalham na área, vêm aqui para também aumentar a sua demanda. Tem pessoas que já trabalham com cozinhas de produção, então estão aqui para melhorar o teu produto, trazer mais oferta para os munícipes de Palmas.